Salve galera, tudo certo com vocês? A gente vai falar de um... Hoje, nesse vídeo, a gente vai falar o seguinte Pacote da Hello Kitty Novo pacote da Hello Kitty Como ter o código Mano, fica ligado, assiste até o final Pra ti não perder nada do vídeo Beleza? Fica ligado E vamos lá pro vídeo Ah, se inscreva lá no Guter Games Tá tendo live todo dia Live, PK-XD e outros jogos Beleza? Então, bora lá pro vídeo E aí, meus queridinhos Como estão vocês? Duvidamos vocês acertarem onde eu tô Não, essa tá fácil demais Quem ainda brinca nesse joguinho aqui Cara, esse joguinho aqui Pra quem não sabe, tá muita moedinha Muita moedinha Tu pode jogar assim, quantas vezes tu querer, galerinha É isso mesmo Não tem quantas vezes aqui Não tem 5 vezes, não tem tantos Tu pode jogar aqui o dia todo Tudo que tu ganha, geminha, ganha o pupete Ganha a moedinha, cara Top E aprende a contar, né galera É muito importante Muito importante esse game aqui, ó É saber contar e clicar muito tempo É clicar Eu vou explicar Não, pra quem não sabe Pra quem não sabe Tem uma galerinha aí Que talvez não saiba como jogar aqui Mas eu vou explicar agora rapidinho Na minha vez que eu não for ali Falta 10 segundos E galera, ó Quero pedir pra todo mundo Se inscrever lá no Guter Games Cara, que tá tendo live lá de PK-XD E outros jogos que você gosta de PK-XD E outros joguinhos de corrida De arminha Sei lá Vai lá que tem os jogos diferenciados Pra vocês É isso aí É isso aí Vamos lá Eu nem olhei Tá, eu jogo 1, 2 Tem que ir contando 3, 4 Ó 5, 6, 7 O jeito mais fácil é você contando 7 E 8 E 9 E 10 Tão contando junto, hein, galera 11, 12 12 só? Só 2 Beleza Só 12 Só 12 Tá tranquilo Tá tranquilo Tá favorável 12 Beleza Acertei 1 Não Se liga Se liga Contando Precisa de bastante intenção Tô certa a todas Quer ver? Vamos tentar Olha aí Como eu falei Ganha bilhete Ganha até bilhete Ganha bilhete Só não Isso eu não sei se ganha baú secreto Eu acho que não ganha baú secreto Mas Mano Muito rápido De ganhar de moedinha Tá? Muito rápido Muito rápido Vamos lá Agora elefantinho Top, 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 top Mel Vamos olhar Foi o elefantinho Um, dois, três Quatro, cinco Esquerda Tem bastante Quatro, cinco Seis, sete Oito, nove Dez, onze Doze Treze Quatorze Um Quinze Seis, sete Dez, nove Dez, nove Vinte, vinte Vinte, um Vinte, dois Dez, quatro Cinco Vinte e seis Vinte e sete Vinte e sete Nossa 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 Fiquei nervoso agora Chegou a perder Chegou a perder Meu Vinte e sete Vamos lá Queré Domingo Querédão Mais uma Não Mais uma Para você ver Ganha 150 e 60 Agora eu acho Que pode ser O túnel difícil O que é túnel difícil? Bem mais rápido E bem mais Pets É Mas ganha bastante Vamos ver Se é túnel difícil Não é o túnel difícil É o Pugstain Pugstain Vamos 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 E Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Doze Doze Treze Três Dezenove Dezenove Eu acho que errei Eu acho que errei Eu acho que errei Galera Falei que era fácil No desenho Opa Eu acho que não. Vamos ver. CT! CT! Coletar os prêmios. Vamos ver quanto eu ganhei nessa brincadeirinha aqui. 390, mano. E o Pay & Patch não tem baú secreto aqui, galera. Não tem baú secreto. Mas não dá nada, não dá nada, não dá nada. Vamos lá. Vamos fazer o seguinte, galera. Ah, não. Eu quero ir para a Patch. Não, 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 não. Eu vou fazer uma Cruise Run agora bem rapidinho, porque é Cruise Run, cara. Faz tempo que eu não jogo uma Cruise Run. Faz muito tempo. E tem uma galerinha aqui já esperando. E, galera, ó. Vou falar para vocês, hein. Hum. Ah, essa casa. Essa casa da Hello Kitty, cara, está insana de top. Vocês viram lá? Não viram? Mano, eu vou mostrar a minha casa como é que está para vocês. Calma que já já vai ter. Vai sair para vocês poderem comprar. Daqui a pouco o Pay & Patch lança para vocês. Beleza? E calma, ó. E vou falar uma coisa para vocês. No final do vídeo, tem uma dica top para vocês ficarem por dentro de tudo o que acontece no PKCD, meu querido. É isso mesmo. E sem falar no código secreto que... Mano, código secreto. Se liga. Vamos só fazer essa coisinha aqui. E a gente... Eu já explico tudo certinho para vocês. Tudo sobre esse o quê? Mano, mano. Sem falar que poderia ter o quê? Um pacote. Mano. Nossa, é muita coisa. É muita coisa que pode ter para o PKCDzinho nessa nova atualização, meu querido. Então fica até o final. Não pula o vídeo e vê tudo. Vê tudo para a gente não perder nenhuma explicação aqui, meu querido. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou. Bro. Bro. Não. 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 Tá vendo certinho. Nossa, minha mochila molhou. Molhei minha mochila, men. Ah, não. Agora é barbaridade. Será que molha as coisas aqui? Não, quer que eu acho? Eu acho que não, né? Eu acho que não molha porque a gente sempre está caindo água. Ainda bem, né, cara? Imagina se molha. Ah, não. Acredito. Acredito, mano. Tá. Não. Duas. Nossa. Agora. Agora. Que triste, cara, com essas coisas. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera lá. Pera lá. Pera lá. Não. Era para eu ter feito aquele super pulo lá. Galera. Vou falar para vocês, hein? Tem uns jogadores aí. Meu, que em live, cara, me deixaram no chinelo. Vocês são muito rápidos no PK-TD. Vocês são velozes demais. Eu não consegui acompanhar vocês, cara. Vocês estão de parabéns na velocidade de vocês, hein? Parabéns, meu. Vamos lá. Vamos lá para casa. Vamos lá para casa. Eu quero mostrar para vocês a minha casinha, né, meio. Para quem não viu minha casa. Que eu editei em live lá no Guter Games, tá? Eu fiz uma live lá no Guter Games. E o cara nadando aqui, men. É doido. Você é louco. Ah, não consigo. Não consigo sair daqui. Devia ter um botão para sair diretamente daqui para casa, né? Tipo assim, um botão S. É emergência. Tá aí, minha casinha. Já tem gente até em cima da casa. Meu Deus. Como é que está? Como é que pode? Tá aí. Olha só. Olha só. Minha casinha topper. Minha casinha topper. Olha isso. Olha que casa bonita. Olha que casa maravilhosa, cara. Estou editando ainda, tá? Se você quer acompanhar a minha edição. Olha que casa bonita. Se você quer acompanhar tudo o que eu estou fazendo na casa aqui. Vai lá no Guter Games. Link na descrição. Guter Games. O primeiro link da descrição ali. Vai ali que tu vai cair direto no vídeo. E vai... Meu. Adorar. Adorar as lives que estão acontecendo lá. Teve duas horas de live. Quase duas horas, galera. Muita coisa para vocês. Está aí. A casa. Olha a minha salinha aqui para que pode se deitar aqui. Olha que top. Olha que coisa maravilhosa. Olha que top. Mas, pessoal. Vamos falar da atualização. E dos itens da Hello Kitty, cara. Vou falar para vocês. Eu não tenho certeza, tá? Não foi dito nada. Só saiu. Foi a casa por enquanto, tá? Mas... Mas eu estava pensando assim. Por que não pegar a chidezinha? Quem não gostaria de ter um pacote da Hello Kitty? Ganhando o que, ó? Tem essa mochilinha aqui. Tem um... Ah, tem isso aqui também, ó. E eu não estou usando. Não sei por que. Deve estar usando para mostrar para vocês. Olha aqui, ó. Também tem até esse fone, cara. Tem esse fone. Se eu não me engano, tem até uma... Acho que tem até uma cama, galera. Deixa eu ver se não tem uma cama também. Deixa eu ver se não tem uma cama da Hello Kitty também. Porque, mano... Poderia... Olha aí, ó. Olha, 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 olha. Está valendo. Está valendo. Até a cama da Hello Kitty, cara. É incrível. Mano, sério, sério. Vai dizer. Vai dizer. Não. Poderia, assim, muito bem o PK-XDzinho fazer um... Que? Um pacote para lançar essa cama aqui. Esse negocinho aqui. A casa, a mochilinha e o fone. Será que vai ser um pacote? Será que vai ter um código secreto? Mano, sério. Se o PK-XD fizer um pacote e ter código, pode deixar que eu vou trazer para vocês o código certinho, bonitinho. Explico muito bem para vocês, beleza? Ainda vou explicar. Mas, pessoal, ó. Explicando aqui. Não tem nenhum código secreto ainda para a casa aqui, tá? Por enquanto, não saiu nenhum código. Mas, não fique desesperado. Calma. Se inscreva no canal. Eita, até deitei aqui. Se inscreva no canal. Ative o sininho para quando eu ter um código secreto, você ficar avisado no momento. Entendeu? Entendeu? Essa é a dica para você não perder nenhum vídeo, nenhum código. Porque todo código que tem no PK-XDzinho, eu estou trazendo para todo mundo aqui. É verdade. O pessoal está sabendo aí. Já trouxe muitos códigos. Trouxe. Meu Deus. Trouxe. Já tem muito código que eu passei para vocês. Que eu passei. É, meu. Teve da Luluca. Quem lembra do código da Luluca? É, Luluca PK-XD. Botamos aqui. Saliu e liberou o pacote para vocês comprarem aqui. Foi, não foi? Foi verdade. Então, pessoal. Ó. Fica ligado. Se inscreva no canal para mais vídeos. Para, ó. Ficar ligadinho, hein. Fica ligadinho. Que já, já, por nada, sai um código e você ganha. Já pensou ganhar alguns itens? Mano. Meu Deus do céu. Mas é isso, pessoal. Fica aí a dica para vocês, tá? Muito obrigado a vocês que assistiram até o final. Beijão, beijão. Fui.